Como fazer a maquiagem para o ambiente corporativo? Começando com a preparação da pele, que é o que vai garantir a durabilidade da sua maquiagem. Escolha uma base leve própria para a sua pele, com uma textura fina e não use muito produto. Aqui eu estou usando uma sombra stick de fácil aplicação e isso vai facilitar muito o seu dia a dia. Não é obrigatório, opcional, fazer um delineado de leve, pode usar um lápis para esse momento. Esse produto de sobrancelha também é muito fácil de usar. Um corretivo é o produto chave nessa maquiagem, principalmente se você tem muito olheira, assim como eu. Selar com um pouco de pó não precisa de muito. Aqui eu estou usando um bronzer também, é opcional, e blush é indispensável, vai dar aquele ar de saúde. Contorno labial eu sempre faço e fica a minha sugestão para você aderir também. E minha escolha de batom, na verdade, é um balme que vai deixar meu lábio confortável e corado ao longo do dia. Já ia esquecendo, mas o rímel não pode faltar. E quantos likes essa CEO merece?